Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Duda e você está no canal Duda Planta Janvili. Se você é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever. Se você gostar, deixa um like. Hoje eu vim aqui fazer um vídeo pedido de muita gente que estavam pedindo para mostrar os meus cantinhos, fazer um tour aqui por casa, né? Então, eu comecei pelo meu cantinho mais especial, que eu comecei a organizar ele agora. Ainda está em reforma, né? Ó, aqui eu tenho as minhas gordinhas, as minhas rosas do deserto. Tenho duas meninas e elas usam calcinhas. Olha que lindo. Melhor, é biquíni, né? Não é calcinha, porque tem a parte de cima. Ó, aqui eu tenho o meu fórbio acristata enorme. Olha que lindo ele. Esse aqui está bem velho, tá? Gigantão ele. Ó, aqui eu tenho um arranjinho que eu gosto de fazer. Ó, aqui eu botei o macante na chuva para mim fazer o teste, para ver como é que ela vai vir. Deixei no sol e na chuva à vontade. Ó, ali tem uma Paita de Friudes, um Aenium. Olha ali que linda a floração que ela está. Olha esse Aenium. Ali atrás tem uma pálida, que é a minha xodózinha. Ó, um rabo de sereia. Aqui tem a minha fonte. Olha que lindo esses cabeças de frade. Olha que enormes. Para quem me acompanha, eu sou aqui de Joinville, Santa Catarina. Muita gente pede envio, a gente não consegue fazer, porque a gente atende aqui na minha casa mesmo. Então eu vou fazer um tour aqui para casa, para mostrar para vocês como é que é a minha bagunça. Ó, aqui à frente da minha casa, a gente tem um todo. Ele passa bastante claridade, pega sol nas suculentas e é super bom para elas. Ó, aqui eu tenho uma bancada que eu vendo a R$4,00. Eu vou dar uma mostrada para vocês o que a gente tem. Mas aonde tu olhar, vai ter vaso pendurado, vai ter suculenta espalhada. Dá uma olhadinha. Onde tu olhar, vai ter suculenta. Isso é certeza. Tem uma bancada de cactos, depois a gente mostra para vocês também. Ó, aqui as minhas bancadas de suculentas de R$4,00. Eu vou mostrar para vocês o que a gente tem aqui, ó. Tem a Gilva Cristata. Não, essa aqui é a Gilva Estrela. Vamos ver, aqui tem a Gilva Cristata, ó. Aqui a gente tem um monte de bebezinho de bronze. Olha ali, tem a bronze grande, bronze bebezinho. Prolífica. Olha a prolífica, que coisa mais linda. Temos a Duxes. A Duxes tem uma coloração muito bonita. Olha essa chaviana. Aqui a gente tem o Cédum Vudu. Essa aqui é a Perle, olha quanta Perle. Mas elas são muito parecidas com a Duxes. Mas ela é um pouco mais rosa. A Duxes puxa um pouquinho mais para o roxo. Aqui a gente tem os pomponzinhos, que são bem queridinhos, né? Ó, tem um matinho aqui para a gente tirar, ó. Tem bastante pomponzinho. Aqui a gente tem a Órion, que é muito bonita também, né? Quando ela fica grande, ela fica bem rosada. Esse aqui é o Cotiledon Pendentes, que é o colar de azeitona, né? Aqui ele é muito bonito. Aqui a gente tem a Doutor Cornelius. Ela fica bem rosada, as pontas. Olha essas paraguaienzes, que lindas. Essa aqui, né? É difícil quem não começa a sua coleção com ela, né? Vai dizer aí. Bota nos comentários. Olha aqui o colar de golfinhos. Está com floração. Olha que lindo. Aqui a gente tem o espetinho. Tem gente que chama Escadinha do Céu, mas ele é uma crássula, na verdade. Ó, aqui tem o Cédum Adolfi. Esse aqui também. A maioria tem ele na sua coleção, né? Esse é um dele. Que coisa mais linda. Aqui a gente está no mês de agosto. E já ainda está frio, né? Com o frio, a falta de água. E pegando um solzinho, elas ficam bem estressadas naturalmente, né? Então acaba soltando mais a coloração. Ó, aqui a gente tem o Cédum Linear e Varegata também, que é muito bonito. Ó, aqui a gente tem Cetosa. Olha que pelugem mais fofinha que ela tem. Aqui a gente tem a Cali Argente. Olha que branquela mais fofa. Essa aqui também. Mais um matinho aqui para tirar, ó. Vamos tirar matinho, né? Aqui a gente tem a Coccínia, que é outra da família das Peludinhas, né? A floreção dela é laranja, é muito bonita. Aqui a gente tem as patinhas de urso. Essa aqui, se alguém souber o nome, bota ali na descrição para mim. Para mim, eu acho que ela é uma híbrida da Polidones. Nos comentários ali, você pode comentar se você sabe o nome dela. Para mim, ela é uma variação da Polidones. Olha que coisa diferente. Essa aqui é uma Rubro. Também, né? É difícil quem não tem ela na sua coleção, né? Que ela vem muito rápido. Aqui a gente tem essa Nacapsene. Temos outro matinho aqui. Olha aqui o intruso. Temos que tirar os matinhos para não prejudicar o crescimento das suculentas, né? Aqui a gente tem o diamante. Olha que lindo que ele é. Parece uma pérola. Olha só. Esse aqui está bem estressadinho. Deixa eu mostrar para vocês como ele fica marcadinho. Aqui não está tanto ainda, né? Mas se você deixar ele com falta de água, essas marquinhas, elas aparecem super bem. A Francesco Baldi. Olha aqui que lindas. Essa aqui também vem muito rápido. É super legal ter ela na coleção. Aqui a gente tem o colar de rubi. Olha que lindo ele também. A floração dele é amarelinha. Vem super legal. Aqui eu tenho umas orelhinhas de chueque. Olha a orelhinha de chueque. Se ela fica no sol, ela fica com as pontas bem vermelhadas. Essa aqui está na meia sombra, né? Mas quanto mais sol recebe, mais vermelha ela fica com as pontas. Aqui a gente tem a Debbie também. Tem uma coloração bem legal dela. Quanto mais sol, mais falta de água, mais frio, mais rosa ela fica. Olha, se vocês olharem, são paletes mesmo que eu uso embaixo. Então, para mim é super legal porque como eu tenho aqui em casa mesmo, na quinta-feira está bem cheio. E conforme vai acabando, no sábado já tem bem pouca coisa. Então, o que eu faço? Eu faço as bancadas mais altas de paletes e vou botando os paletes por baixo. Conforme tem mais, eu vou espalhando mais. Olhar no canal, toda quinta-feira a gente bota um vídeo quando chega. Então, a gente bota tudo no chão e faz o vídeo do que chegou. Se você é de longe, às vezes você não compra, mas só em assistir você já aprende o nome de uma ou outra que não sabia. Então, acaba te ajudando também. Olha a quantidade de paletes que eu reaproveitei e continuo usando, né? E ele me serve bastante. Ó, se vocês olharem aqui, temos paletes de novo, né? Então, a gente vai espalhando paletes por tudo quanto é lado, né? Ó, aqui eu vou mostrar um pouquinho dos caques para vocês. Aqui eu tenho o assento de sogra. Olha que coisa mais linda. Esses cactos agora que eu vou mostrar, eu vendo a 11 reais aqui em casa, né? Para retirar daqui. Ó, aqui temos o cabeça de frade. Temos a palmeira de Madagascar, gente. Essa aqui eu sou apaixonada. Olha que coisa mais linda. E está enorme também, né? Aqui eu tenho um dedinho de dama. Olha que flor mais linda que ele dá. É bem pequenininha, mas é bem bonitinho. Aqui a gente tem umas cabeças de pessoinha, gente. Eu não sei o nome de cacto, tá? Cacto eu não consigo ajudar muito. Mas eu boto o apelido neles e a forma de eu me identificar com eles. Ó, esse aqui é o amarelinho. Para quem não conhece, é o amarelinho. Então, com o nome científico, não é o meu forte dos cactos, ó. Aqui a gente tem o... Esse aqui é o rabo de macaco, né? Gente, olha esse aqui quanto bebezinho que tem. Deixa eu mostrar para vocês. Olha aqui, que cheio de bebezinho. Esse aqui para mim é a bolinha de algodão. Deixa eu mostrar para vocês. Prazer, eu sou a bolinha de algodão. Eu sou muito fofinha. Ó, aqui a gente tem a patinha de tigre. Mostra a patinha de tigre aqui. Olha que lindo. Essa aqui é muito fofinha, né? Ó, essa aqui é uma estapélia. Essa aqui não é... Ela é a cor bordô, mas não é a flor estrela. Ela é um sinão. Ela abre um sino bem grande. É bem bonita. Olha, e tem mais cactos, mais cactos. Aqui a gente vai para umas suculentas. Olha só, essa estrela do mar. Estrela de Davi. Uma ravórtia, né? Essa aqui é uma suculenta que tolera bastante a meia sombra, né? Para quem gosta de botar dentro de casa, perto de uma janela. Muito cuidado com a água. As ravórtias vêm super bem. Aqui a gente tem a boquinha de tubarão. Prazer, eu sou a boca de tubarão. Olha ali os dentes afiados. E ela, se eu não me engano, é uma falcária, essa aqui. Aqui a gente tem a falcatra. Essa aqui é a da folha fina, mas é super bonita. Aqui a gente tem gastéria, ó. Mas lá tem mais gastéria, ó. A colher de cobre também, ó. Essa aqui é uma ravórtia transparente. Deixa eu mostrar uma pra vocês. Olha aqui, mostra lá de lado, vocês veem. Olha aqui que diferente que essa aqui é. Tu olhar assim não dá muito, mas tu vê o processo que ela tem ali nas folhas. Mas é super legal. Ali eu tenho a marmorata. Coração emaranhado. Essa aqui é uma órbia varegata. Olha aqui quanta órbia. Também são lindas, né? Ah, olha só essa aqui. Que legal. Essa aloe que tem espinhos. Aqui a gente tem a rosa do deserto, né? Olha quanta rosa do deserto. Gente, olha essa parte aqui. Que legal. Dos cactos com flor. Já são tudo adultos. E estão cheios de floração. Aqui eu tenho o chique-chique. Ele não tá com floração, mas ele é bem diferente. Olha que flor que é essa. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha que coisa mais linda. Essa aqui, olha aqui. O que que é isso? Gente, é uma mais linda que a outra. Não dá pra escolher. Ó, aqui a gente tem essa aqui. Olha o tamanho do cacto pra estar com uma flor desse tamanho. Essa aqui, laranja, então. Olha que coisa mais incrível. Olha esse rosinha bebê aqui. Que coisa mais linda. Deixa eu mostrar outro aqui que tá longe. Mas deixa eu pegar ele. Olha só. Isso aqui. Que coisa mais linda. Uma coroa de espinho rosa. Olha só esse aqui. Que legal. Aqui a gente tem da floração amarela. Essa aqui tá fechadinha, né? Mas tem uma outra amarela também aqui diferente. Olha só que legal esse aqui. Também é muito bonito. Olha só esse aqui rosinha também. Que legal. Aqui eu tenho esse amarelinho. Olha que lindo ele. É bem pequenininho, mas é diferente também. Ah, tem esse rosinha bebê aqui, salmãozinho. Olha que delicadinho. Esse rosinha claro. São muitas flores naturais. Olha que legal. Esse vermelho ali. Olha que legal. Ó, se vocês olharem aqui a garagem da minha casa. E aqui é uma mesa que a gente bota pra ajudar a atender, ó. Aqui a gente tem o quê? Vamos por baixo. As ravórtias. As caixas também me ajudam bastante. É as caixas que eu uso pra transporte. Serve de partilheira também, ó. Aqui eu tenho o mini samambaia, gavóides estrela, eras, palmeirinha. Ó, aqui é o banco, mostra a mesa. Aqui a mesa que é o banco. Então o banco também serve de partilheira. É tudo improvisado. A gente tem a gente tem o Tastus Belly, Crystal Beauty, a Pedra da Lua. Aqui a gente tem o Ainu Tabuliforme, a gavóides estrela. Aqui eu tenho a rancenosa. A lutea verde, a lutea negra. Aqui tem uma híbrida da mandala. Olha que diferente ela também. Aqui a gente tem a Saloi. Mais lutea verde. Aqui em cima a gente tem as Baby. Olha que linda que elas são, né? Aqui eu tenho a Sedum Obesum, a Hot Chocolate. Olha que linda. Essa aqui é a Green Light também, bem fofinha. Aqui eu tenho o Rabinho de Tatu. Aqui é uma Nodulosa. Essa aqui a gente chama de Ouriço. A Mini Espada de São Jorge. A Varegata, né? Olha que lindas. E ali, olha quanto cacto gordinho, que lindo. Aqui a gente tem realmente outro pallet de novo, né? E aqui eu boto as cantinhas das mais caras, né? Aqui eu tenho a Laui. Olha que linda. Madiba. Essa aqui, se eu não me engano, é a Durst Rose. Olha que linda ela também. A Laguna. Tenho a Holly. Olha que linda. A Gavóides Ice. Olha a Queen também. Olha que coloração mais linda. Eu tenho essa Echeveria longíssima, que ela tem uma variação. Olha que linda ela também. A Lip Chic. Olha que linda que ela é. Ah, essa aqui é a Purpursorum. Muito parecida com a de Nisio, né? Bem linda. Olha essas Lovely Rose. Que coisa mais linda. Ó, aqui eu tenho as Beatrice. Olha que cor mais linda que ela dá também essa aqui, né? Muito fofinha. Aqui eu tenho umas mudinhas da Nishe. A Goiabinha. Aqui a gente tem umas cetosas. Aqui a Chaviana Pink Shrudes também. Bem linda. Essas aqui são as Red Tips. Olha que fofinhas elas. A Brow Rose. Aqui eu tenho o Coração Varegata, né? A Roya Carey Varegata. Essa aqui é uma Super Viva Modite. Essa aqui é linda, né? A High Drops. Muito fofinha. A Ubicanos Varegata. Essa Roney Pink. Que coisa mais linda. Essa aqui é a Cubic Frost. Bem fofinha também. Aqui a gente tem uma Fins. Bem diferente. Ela é parecida muito com a Hot Chocolate. É Black Prince, né? Uma variação delas. A Chaviana Peregrina. Olha que coisa mais linda. Aqui a gente tem umas Super Viva. Vamos lá. Essa aqui é a Aracnoide. Olha que coisa mais linda dentro. Essa roxinha. Aqui a gente tem a After Glow. Temos a Cante. Olha que coisa mais linda. A Blue Ways. A Glauco Original. Olha que coisa linda. Essa aqui tá num pote 15 bem grande já. Aqui a gente tem uma Gila. Que é bem fofinha também. Aqui temos uma Colorata bem grandona. Essa aqui também é muito fofinha. É uma Alba Aloha. Bem bonita ela. Aqui a gente tem umas repetidas que a gente já comentou. Aqui que eu tenho uma Ebony também. Olha que linda. Continuação da garagem. Eu usei um tronco aqui. Uma roda dessas pra ir colocando coisa também, né? Aqui a gente tem umas misturadas, né? Tem um pouquinho de cada. Essa partilheira aqui também tem um pouco de cada coisa. Tem bastante coisa misturada aqui. E daí o que vai repetido a gente vai botando lá pro pallet. Que é onde que mais vende na quinta, na sexta e no sábado. Fica lá pelo pallet, né? Daí o que sobra a gente acaba botando aqui durante a semana. Ó, continuando aqui. A janela do meu quarto, gente. Olha só. A vista do meu quarto, né? Eu abro a janela e aqui já tem um monte de coisa pendurada. Foi improvisado pra botar vaso e super deu certo, né? Ó, aqui eu tenho meus vasos de barro. Tem bastante coisa. Tem um pouquinho, né? Mas tem um pouquinho a mais. Ó, e aqui do meu quarto eu vou pra trás de casa. Onde eu tenho as minhas plantas que eu vendo por R$1,99. E fica pra lá. Olha só a bagunça que é. Aqui atrás ficam as mudinhas que eu mesmo planto. Aí elas pegam o solzinho ali das três, quatro horas da tarde. Então é um sol bem pequeno pra essas babies. A parte de baixo eu sempre tenho que tá passando pra cima. Porque não pega sol. Aqui é o outro lado do muro. E essas aqui já ficam no sol bem forte. E entrando mais pra dentro da minha garagem. Aqui eu tenho umas plantas que eu gosto de fazer a adaptação delas do sol, né? Daqui eu vou passando e aumentando o sol delas. Tem os rabinhos de macaco. Olha aqui essas orelhinhas de chueque bem gordinhas. Olha aqui que tronco mais lindo, gordo. Ó, daí vem mais pra dentro que tem umas prateleiras na garagem mesmo. E a gente vai usando. Agora eu vou pra parte de trás aqui da casa pra mostrar onde eu planto elas. Ó, esse lado aqui é onde eu planto as minhas suculentas. Quando eu recém planto eu tenho que esperar elas enraizar. Aí aqui às vezes elas ficam por 20 dias agora no inverno. No verão tem umas espécies que são bem mais rápidas, né? Ó, aqui atrás elas ficam... Elas recebem a chuva, recebem o sol da tarde também. E elas enraizam super rápido aqui nesse cantinho que eu achei, ó. Tem bastante coisa. Aqui embaixo também ficam as caixas que a gente usa pro transporte. A gente viaja bastante pra trazer plantinha. Então, essas caixas a gente usa pra transportar as suculentas também, ó. São caixas bem baixas. Então, a gente consegue botar bastante coisa. Ó, aqui eu tenho prateleira dos dois lados, né? Que aqui é onde eu planto. Eu, se tem algum fungos, alguma coisa eu deixo aqui atrás pra mim estar tratando elas também. Ó, aqui também é pra enraizar. Aqui são o meu berçário, né? Alguma coisa que eu faço pra acompanhar. Eu tenho aqui, ó. Aqui a gente tem o quê? Kali. Olha aqui quanta Kali linda. Aqui é os bebezinhos, ó. Tem bastante... Olha aqui quanto. Aqui é os meus berçários. Aqui é a minha garagem. E é o cantinho onde a gente grava os nossos vídeos e faz de cenário. E aí, você gostou desse vídeo do tour pelo meu quintal? Se você gostou, não esquece de deixar um like. Se é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever. Um grande beijo pra você que acompanhou a gente até aqui. E até o próximo vídeo.